Aqui fala Davi Marcucci Bracucho, Procurador da República. Estamos reunidos hoje, 4 de agosto de 2017, na sede da Procuradoria da República no estado de Mato Grosso do Sul. Eu, presentes também, Dr. Marcos André da Mato, Delegado de Polícia Federal, o Dr. Nilay Alexandre da Silva Amarilha, Advogado OAD 2921, e o colaborador, Sr. Ivanildo da Cunha Miranda, que irá hoje prestar declarações no interesse dos inquéritos policiais 430-2014 e 109-2016, em trâmite do terceiro ofício desta Procuradoria e perante a Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul. O colaborador está assistido por seu advogado, foi citado anteriormente, e está ciente de que, nesse ato, renuncia ao seu direito ao silêncio e de que tem o compromisso legal de dizer a verdade. Passo, então, a palavra ao Dr. Marcos André Aradujo da Mato. Por mim, pode dar continuidade também. Pois não. Sr. Ivanildo, Conforme a divisão que nós fizemos anteriormente, o primeiro tema que o senhor vai abordar conosco é a relação do senhor com o senhor André Putinelli, é isso? Doutor Niuley, quem está falando, eu só gostaria de observar o seguinte, está presente também o agente, eu gostaria que ele fosse apresentado pelo Dr. D'Amato, para fins até de que, se for o caso, ele poder fazer perguntas. Isso. É correto, não é, Dr. D'Amato? Correto, claro. Pois não, Dr. D'Amato. Presente o agente de polícia federal, Mércio Dias Jr., responsável pela parte da filmagem. Sim, e também gostaríamos de registar que tanto o Ministério Público Federal como o Dr. D'Amato, também pela Polícia Federal, autorizaram o agente, que também participa das investigações, a fazer questionamento ao Sr. Ivanildo, para concordância também do seu advogado, Dr. Niuley. Perfeito. Então, Sr. Ivanildo, por favor, pode iniciar o seu depoimento. O que eu posso falar a respeito desse relacionamento meu com o Sr. André Coutineli, então governador, ex-governador do Estado, que no ano de 2006, eu morando em Goiânia, eu vim em Campo Grande para visitar uma amiga minha, Dona Zumira, a Zambuja, que mãe do então governador atual, Sr. Reinaldo Zambuja, no qual eu tenho muita ligação com a família toda, porque eu fui gerente em Maracajú, no ano de 1989 a 90, mais ou menos, e eu conheci muito o marido dela, Sr. Roberto de Oliveira, já falecido, e que no ano de 2006 eu fui fazer uma visita para a Dona Zumira, chegando lá, eu morava em Goiânia, chegando lá, eu encontrei o Reinaldo Zambuja, junto com o Sr. André Coutineli, e o Reinaldo me apresentou, o então candidato André Coutineli ao governo, e o Reinaldo é deputado estadual, e eu, o Reinaldo me apresentando, o André Coutineli perguntou se eu não queria ser um colaborador dele na campanha, e eu perguntei então que colaboração queria, ele queria que eu trabalhasse na campanha, que ele não tinha, tinha pouca gente e tal, e eu fui pensar nisso aí, pensei, depois de um determinado tempo, voltei novamente a Campo Grande, e falei que eu aceitava o desafio, que eu iria trabalhar para ele, aí começou a campanha, a campanha eu levei ele em algumas pessoas, para fazer doações, por exemplo, o Bradesco, nós fomos até São Paulo, chegando em São Paulo, o Bradesco mandou nos pegar os de helicóptero lá em Congonhas, em Congonhas, ele pegou, nós fomos até a Cidade de Deus, que é em Osasco, fomos recebidos pelo seu Lázaro de Mello Brandão, o então presidente do Conselho do Bradesco, e pelo seu Luiz Trabuco Capo, então presidente do Banco. E chegamos lá, tivemos êxito nessa visita, ele fez uma doação, o Bradesco fez uma doação oficial, e depois estivemos em outros lugares também, tentando conseguir doações. E trabalhei com ele por diversas vezes no comitê, fui lá no comitê, ele sempre indagando, que estava muito apertado por dinheiro, que as doações estavam poucas, e ele pegou e até me solicitou nesses dias um empréstimo, do qual eu fiz um empréstimo de um milhão de reais para ele. Foi resumindo, ele teve êxito nessa eleição, mas antes nós estivemos em vários locais em São Paulo, por exemplo, na BIEC, que é a Associação dos Exportadores de Carnes, de carnes aqui do país, onde era composto, à época, pelo Marfrig, pelo Bertin, pelo Independência e pelo JBS. Certo dia fomos lá na BIEC, e quem era o presidente na época, a época, era o seu Antônio Russo. Então, depois, esse Antônio Russo veio ser suprente a senadora. Chegamos lá, estava nesse local da BIEC, que estava, foi eu, o seu André, estava o seu Antônio Russo e os dois filhos dele, o Miguel e o Roberto. O seu Antônio Russo e o seu André teve uma conversa reservada, aonde ficou definido o quanto esses quatro frigoríficos, via BIEC, daria para a campanha. Para a campanha. Teve doações oficiais e teve doações de caixa dois, por fora. Eu não sei precisar qual que é o valor da caixa oficial e da não oficial. Resumindo, foi definido esse valor, acredito eu, próximo de 5 milhões, de 4 a 5 milhões, de 4 a 5 milhões é essa doação dos 4 frigoríficos. Aí, tudo bem, ficou definido. Aí nós começamos a mandarmos o destino dessas doações oficiais. que não foi só para o seu André. Foi para o seu André, foi para deputado estadual, foi para deputado federal, foi para candidato a Senado, não era específico para ele, era para os candidatos definidos por ele. Então, passou, passou o tempo, o mês, mais ou menos, um mês e pouco, o senhor chegou a retirar dinheiro também, lá na BIEC? Tem doações dessas que saem de dinheiro também? Não, aí já foi definido para pegar direto no frigorífico ou na BIEC. Na BIEC foi entregue alguma, não sei se foi uma vez ou duas vezes, eu não sei precisar, mas foi feito na BIEC e no frigorífico que o senhor Antônio Russo tinha combinado. JBS, Independência, Bertin, negócio. Na ordem de valores, o maior era o Bertin, na época. O JBS era um dos pequenos, dos quatro. Aí, foi um determinado dia, o candidato, André Pitinelli, falou que o Joesle Batista queria falar com ele e quem marcou essa reunião com o Joesle e com o André foi o senhor João Baírt, João Roberto Baírt. Foi ele que marcou essa reunião, porque eu não tinha conhecimento, nunca tinha visto o Joesle Batista até 2006, não conhecia ele. Nem ele, nem ninguém dessa turma do frigorífico. E aí o seu, o André Pitinelli falou que o Joesle Batista queria falar com ele. Eu acho até que estava fazendo doação, realmente tinha que conhecer o candidato. E aí, marcaram uma quinta-feira, última quinta-feira do mês, tinha uma confraria. Isso é, até hoje permanece, acredito eu que permaneça até hoje, mas por todo esse, até 2013, eu posso dizer que tinha essa confraria toda, toda, última, quinta-feira do mês. Chegando lá, nós fomos lá nessa confraria, era mais ou menos às 20 horas, nessa quinta-feira de 2006. Não sei precisar exatamente o, o dia, o, nem o mês, né? E o, chegando lá, estava o João, o João Baírt esperando nós na recepção do JBS. Chegando lá, chegando lá, eu já conhecia o João Baírt de Campo Grande, já conhecia o João Baírt de Campo Grande, só que não conhecia Joés, não conhecia ninguém. Chegando lá, o João Baírt já estava autorizado a nossa entrada, o João Baírt acompanhou a gente até lá na confraria, que é no, é do lado da presidência do, do JBS, que é um restaurante, chegando lá, estava o seu Joés e o Júlio Batista, irmão dele, o mais velho. Chegando lá, o João Baírt, o João Baírt, eu lembro bem das palavras dele, ele apresentou da seguinte maneira, falou, olha, esse aqui é o André Putinelli, nosso futuro governador, vocês estão apresentados, eu estou indo embora. Foi isso que aconteceu. João Baírt não ficou minutos nenhum lá, foi embora. aí o, jantamos lá e tal, aí o, 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 o senhor Joés, ele conversou com o governador, do então candidato a governador, e, reservado, aí depois ele pediu um prazo para o governador, que ia ajudar mais na campanha, Resumindo Passou aí os seus 15, 20 dias O então candidato Falou, ó, você procura o Joésia Que ele vai fazer uma Uma doação mais pra nós Vai nos ajudar Realmente Foi aí que eu comecei a conhecer A parte interna Da estrutura do JBS Chegando lá Fui falar com o Joésia Sem o seu André Coutinieri candidato E o seu Joésia Falou que ia doar mais 500 mil reais 500 mil reais Todos por fora, tudo de dinheiro Que foi feito Da seguinte maneira Cheguei lá, o Joésia Me apresentou um rapaz chamado Demilton Que era o financeiro dele E falou que o Demilton Que cuidava dessa parte Que iria entregar 500 mil reais E eu achei que ia ser entregue ali De imediato Aí o Demilton pegou e ligou Com um rapaz chamado Florisvaldo Que depois eu me conheci No mesmo dia Ele me deu o endereço Que é na Faria Lima Em frente ali Do Shopping Guatemi Não sei precisar o número Nada Mas estive lá por diversas vezes E... Chegando lá conheci o Florisvaldo Ele me entregou numa caixa de papelão Naquelas de arquivo quadrada 500 mil reais 500 mil reais 500 mil reais No qual eu trouxe Primeira vez Eu lembro que eu fui de avião E trouxe esse negócio E entreguei Para o... Para o candidato Na residência dele No... Ali na Eutlides da Cunha No vigésio Na Champs-Elysées Se não me engano o nome correto E... É aí que nós começamos Negócio Os outros frigoríficos Os outros... Candidato André Coutinieri Então Candidato André Coutinieri O André Coutinieri Sempre entregava para o André Coutinieri Tudo o que eu vou delatar aqui Eu entreguei poucas vezes Na governadoria Poucas vezes Mas entreguei 90% Foi no apartamento dele Tem várias pessoas lá Que me viu Que me viu Entrando lá Os porteiros Tudo Era conhecido já Porque eu ia Eu ia duas vezes por mês Na casa do... Do então Governador André Coutinieri Eu ia Eu vou detalhar mais na frente Mas eu ia duas vezes Então Resumindo Ganhamos a eleição Ganhamos a eleição Ganhamos eu digo Porque eu achei que eu ia ser Até engraçado Eu achei que eu ia ser Alguém do governo Secretário Alguma coisa parecida Até imaginei muito Na questão de ser Pela minha experiência de banco De ser Secretário de Fazenda Mas então Tudo bem Aí passou André Coutinieri Ganhou As eleições E Quando foi Mais ou menos Em junho De 2007 André teve Aquela Passagem De... A transição Que se diz A transição De governo Não vi mais o André Vi o André Em junho De 2007 Onde ele me falou Que era muito grato Pelo serviço Que eu fui muito importante E tal Isso e aquilo E que queria saudar O que ele devia comigo Que era aquele Um milhão Que eu Emprestei pra ele Dinheiro esse Que eu peguei Com bastante dificuldade A época Na minha empresa Que eu tenho empresa De bebidas Distribuidor de bebidas Não foi uma vez só Eu fui pegando De 50 De 100 De 10 De 20 E ia Entregando pro O André Pra ele Custiando as despesas Da campanha Quando foi Em 2007 Em junho Ele me chamou E falou Que eu estaria Prestando um serviço Pra ele Estaria Prestando um serviço Pra ele Que eu ia procurar Os frigoríficos Então Abertim Dependência Marfrig E JBS 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 Eu quero Fresar bem Que ele era Tamanho pequeno Na época O maior Era o Bertin E comecei A Pegar Essas Remessas Que o Candidato Que o Governador Me entregava Todo mês O valor Tanto do JBS Tanto do Independência Tanto Tá Aí ele mandou A partir de junho De 2007 Eu ia pegando Nos frigoríficos Até então Eu não sabia Se era algum compromisso Que tinha Do passado Que ele tinha combinado Com o Joese Com o Marquinhos Com o Natalino Com o Russo Eu não sabia O que que era Vinha saber Depois eu vou Detalhando Em 2009 Então Eu ia arrecadando Esse dinheiro Entregando Sempre pro Governador André Coutinero O Senhor Marilto Por gentileza É o Mércio De que maneira O Governador Fazia esse pedido Para o senhor Era por escrito Era Era da seguinte maneira Não era Nem Ele A partir Disse aqui Ele me dava O valor Tanto do Independência Tanto do No papelzinho Escrito a mão Tanto do Independência Tanto dos mil Independência Tanto dos mil Dos demais Eu ia lá E pegava Como O Como o JBS Sempre já era Já não tinha Quase contato Mais com O O O Joésia Era esporádico No início Era esporádico Tinha contato Com o Demilto Que já tinha Lá o valor Que eu levava lá Vó Esse mês é tanto Sempre dava Uma pequena Diferença Sempre Pequena Diferença Dava No JBS Dava essa Diferença Nos outros Não No 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 Marfrig Era com o Seu Marcos Molina No Bertim Era com o Seu Natalino Bertim E no Independência Era com o Neto Que é o Filho do Seu Antônio Russo Sempre eu Mantia contato Era com essas Pessoas Que por sinal No Independência E no E no Bertim Foram pouco tempo Que logo foram Comprados Pelo JBS Eu não sei precisar A data correta Se foi 2010 2009 2009 Eu não sei precisar Eu sei que os Dois Foram Comprados Pelo Não só Esses dois Como os Vários Que eles Compraram Que eles Aludaram Que eles Fecharam Queriam Que eles Que eles Queriam Queriam Continuando Mas que eles Queriam Os locais Que o senhor Encontrava Cada um deles Eu encontrava O seu Marcos Molina Do Marfrig Inicialmente Era em Santo André Eu ia lá Subia uma Escada Uma escada Por sinal Muito Ingrid Eu lembro Bem Eu mantinha Contato Com o seu Marcos Molina No início Era Depois O seu Marcos Molina Mudou Para Marcos Molina JK Ele mudou Para ali E ali Nós encontramos O seu Natalino Bertin Sempre Era Em Lins Em Lins Aonde Eu vou Estar É Entregando Para vocês O Meu diário De Bordo Do avião Aonde Que eu fui Várias E várias Vezes Está aqui Várias E várias Vezes Eu fui Eu fui Em Lins Todas as viagens Que consta aqui Como Lins Sempre vai ser Para encontrar O Natalino Sempre Por sinal Não tem ligação Nenhuma Com Lins Sempre E sempre Nessas aí Todas as vezes Está aí Era remessas Ou seja Era Esse dinheiro Que o Governador André Putinelli Mandou Averar Tem um parênteses Que o Natalino Trouxe várias Vezes Também Aqui Me entregou Em caixas Em mochilas Me entregou Dinheiro Por sinal A época Era na Aqui na Jão Tessitório Onde que eu tinha Meu escritório Na Jão Tessitório Do lado da Câmara Municipal E Teve umas duas Ou três vezes Que o Natalino Entregou direto Para o Governador Não sei Que forma Também Que foi Mas Eu sei Que teve Porque o Governador Me avisou Olha O Natalino Trouxe o valor Tal Tal Então É isso Que eu posso dizer Quando que era o valor Qual que era o período Que cada frigorífico pagou Mensalmente 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 Eu fazia Eu fazia O valor aproximado Por mês Cada frigorífico pagava Olha O O O Marfrigo Eu posso falar Que é próximo De 100 mil De 90 100 mil Mudava muito Porque todo mês Tem a questão Época de chuva Não chuva Safra Não safra Então tinha bastante Não era um número preciso Era próximo de 100 mil Ele entregava como Para o senhor Ele me entregava Sempre Ou em sacola Ou em Em caixas Mais caixas De aquelas caixas De arquivos Sempre com dinheiro Sempre com dinheiro E dinheiro Sempre com dinheiro E aí O que o senhor fazia O senhor recebia Todo mês Então lá do Marcos Molina Eu Eu Fazia o que Com dinheiro É O que que eu fazia Eu Não só do Marcos Molina Eu fazia sempre Próximo do Todos eles juntos Era Marcos Molina JBS Marfrig O Bertin Que não era em São Paulo Eu peguei dinheiro No Bertin também É Uma ou duas vezes Na Faria Lima Que o Bertin Tinha escritório Em São Paulo Mas as Maiorias Às vezes 90% Foi nisso Mas teve entrega também Na Faria Lima Era tudo próximo Um do outro A BIE Que é próxima Do Do Da Faria É Era na Faria Lima O Bertin Tinha escritório Na Faria Lima O JBS Tem escritório Eles falam Que é do Florisvaldo Mas é conversa Florisvaldo É um funcionário Dele Que cuida De empresas Que eles foram Comprando Com problemas Físicos E tal Todos eram lá Sendo que A matriz Do JBS É na marginal Direita Do GT Nº 500 E o Florisvaldo Que ficava Na Faria Lima E aí Então eles faziam Pagamento Para o senhor Todo mês Todo mês E o senhor Falou do Marbrilho O Bertin Fazia Pagava para o senhor Todo mês Todo mês E o Bertin Era o maior Na época Era mais ou menos 150 mil 200 Eu não sei precisar Os números Hoje Porque eu não Eu não tinha Conhecimento Dessa planilha Que foi apresentada Nunca vi Essa planilha Que por sinal Por sinal Tem uma mistureira Aqui De nomes Aqui Que eu nunca vi Mas Eu estou referindo Essa planilha Que é da relação Do JBS Que eles apresentaram Que eu peguei Na internet Essas Essas planilhas Aqui Então Seguindo Começou Quer completar Só para a gente Completar os fatos Rigoríficos Aí O Independência O JBS O senhor Falar Com que frequência O senhor pegava Dinheiro Todo mês Todo mês Todo mês O JBS Era 80 mil 70 mil Mais ou menos Em torno disso aí Nesse período Inicial Depois ele virou E o Bertin É de 50 mil Mais ou menos E o Independência E o JBS Pagavam de que forma? O Independência O Independência Pagava A mando Do senhor Neto Que é o filho Do senhor Antônio Russo Ele me entregava Ele me entregava Em mãos Pegava direto Com o financeiro Dele Peguei algumas vezes Com o financeiro Não me recordo Mais o nome Que foi pouco tempo Por sinal Que eles fecharam E o JBS E o JBS Apresentava o valor Para o Demilto Demilto Passava Para o O Florisvaldo E o Florisvaldo Me pagava Eu lembro Muito bem Que o Florisvaldo Sempre tinha Questão De horário Porque Ele falava Que esse dinheiro Estava chegando Que era doleiro Que vinha trazer E tal É isso que eu sei dizer O JBS Sempre pagava O senhor Em dinheiro Não O JBS Pagou em dinheiro Depois Tem O JBS Teve dificuldades E muita Questão de doleiro Muita dificuldade Porque Eles pediam Que fosse Depósito Em Em Contra corrente Ou pagamento De duplicata Boletos Entendeu E como é que era feito Para indicar Essas contas Essas correntes Para o JBS Essas contas Eram indicadas Da seguinte maneira Como eu tinha O valor Que o André Putinelli Me pagava Me pagava Primeiro Até De 2007 Início De 2007 Até O final Do ano Esse repasse Foi feito Para me pagar Um milhão de reais Que eu tinha De crédito Com ele Da JBS O pagamento Da JBS É porque o dinheiro Sempre eu trazia Para ele Trazia para ele Sempre o JBS Tem mais O Repasse Feito por Contra corrente Por pagamento De boletos Porque eles tinham Dificuldade Eles tinham Dificuldades Bastante Dificuldades Por sinal E aí O Dificuldade De conseguir Dinheiro Vivo Vivo O Marfrig Já não tinha Tanta dificuldade Porque segundo Eles relatavam Que eles Vendiam muito Para churrastarias Em São Paulo E recebia Muito dinheiro Dinheiro vivo E o Bertin Também tinha Tinha casa De carnes Tinha por sinal Uma que eu conheci Em inglês Muito bonita Por sinal E Tinha outras Casas de carne Em São Paulo E até então Que eu saiba O JBS Não tinha Eles não tinham Casas de carne Tem hoje Muitas Mas Bem depois Que ele veio A A montar Essas casas de carne Que eu acho Que foi até Para facilitar Mais a entrada De dinheiro Sr. Ivanildo Desses Figuríficos Que o senhor Arrecadava Em espécie O senhor Lembra Aproximadamente O montante Que o senhor Entregava Para o governador Mensalmente Mensalmente No início Isso tudo no início Porque a partir De 2010 11 Eu vou explicar O porquê Porque Onde que o JBS Cresceu muito A pecuária Por sinal Melhorou muito Era em torno No No início Os 400 mil 300 e poucos mil 400 mil Mas é próximo Disso aí No início Aí as coisas Foram Aumentando Aí o O JBS Por que Que eu posso Citar Que era menos Mas vai como Porque o JBS Depois comprou Frigorífico Em Ponta Porã No qual Eu fui Corretor Disso Que por sinal Aparece Nas planilhas Pagamento Foi combinado De eles Me pagarem Essa comissão Em Ponta Porã Eu vendi Esse frigorífico Para eles Em Ponta Porã Uma distribuidora Em Itajaí Vendi Vendi Para eles Os frigoríficos De Fui corretor Que eu digo Não era mesmo Fui corretor É Frigorífico Em Coxim Rio Verde De Mato Grosso E eles Compraram Depois Vários Outros Frigoríficos Eles Compraram O frigorífico De Anastácio Que era Arrendado Pelo Independência Eles Compraram Esse frigorífico Da massa falida Do Caioba Eles Compraram O frigorífico Em Nova Andradina Do Do Independência Eles Compraram O frigorífico Em Campo Grande Compraram O frigorífico Demais Outros Vários Outros Frigoríficos Menores Eu não sei falar agora Mas teve vários Outros frigoríficos Compraram O frigorífico Também De Cacilândia Então eles Aumentaram Demais Eles Ficaram Os maiores Aí aumentou Muito Os valores Aí que aumentam Os valores A partir Desse ano 2010 2011 Só para A gente Fazer um Resumo Aqui O frigorífico Independência Pagou para o senhor Mensalmente Em que período Eu não sei Precisar Dela De junho De 2007 E tudo isso Iniciou em junho De 2007 Até quando Até 2010 Mais ou menos Porque ele ficou Independência Eu não posso Falar aqui Se foi transferido 2011 Para o JBS Ou foi 2010 Só que o Independência Ficou aí Um bom tempo Fechado Antes dessa Mensalmente O senhor pegava O dinheiro Então Com o Neto Com o Neto Qual o nome dele Miguel Neto É o Russo Neto O senhor pegava Com ele Mensalmente Com o financeiro Por sinal Era em Cajamar Eles tinham Escritório Como eu disse Na Faria Lima Mas eu pegava Mais em Cajamar Cajamar é do lado Só pegava Pegava esse dinheiro Mensalmente E fazia o que Com o dinheiro Eu pegava Em Cajamar Pegava No Marfri No JBS Sempre eu trazia De uma vez Só Eu não fazia Várias Pegava o dinheiro Chegando em Campo Grande Eu ligava Para A secretária Do governador Mara Que eu não tinha Contato com Com o André Direto Assim Eu ligava Para a Mara A Mara Falava Para a Mara Que eu precisava Falar com O governador Ela marcava Sempre era Bem cedo Bem cedo Chegava tipo Seis horas Seis e pouquinho Na casa dele Na casa No apartamento dele Levava No No Champs-Elyse No Champs-Elyse Chegando lá Eu entregava Para ele Quem que estava presente Quando Sempre era só eu Nem entregado Ele deixava Só o senhor E o André Putinelli Tinha uma entregada Lá do André Putinelli Não lembro O nome dele Sei que era Uma senhora Estatura Bem baixa Baixinha E ela Só servia Café Água Para nós E saia Nunca tinha Ninguém Não Era só isso O senhor Levava lá A sacola Ou a caixa A sacola A caixa Arrecadada Nos quatro De frigorífico Nos quatro De frigorífico E entregava Em mãos Para ele Em mãos Para ele Sempre Na mão dele E ele fazia O que Com o dinheiro Eu só Teve uma vez Que eu posso Citar Teve uma vez Teve uma vez Que eu entreguei Na governadoria Entreguei Na mão Da Mara Da Mara Para a Mara E para o Marquito Eu não lembro Mais Foi a época De campanha Não sei se foi Cem mil reais Eu não me recordo Mas foi entregue Por sinal Tem até um fato Nisso aí Que Será na hora Do almoço Faltou uma pequena Diferença Não sei se foi Quinhentos reais Mil reais Eles me ligaram O senhor entregou Junto Estava a Mara A Mara A secretária Do André Putinelli O senhor lembrou Sobre o nome dela Ah eu não lembro O nome Seria a Mara Betagnoli Essa mesmo E o Marquito É Marquito Pérez Marcos Pérez Marquito Pérez Seria que Se eu não me engano É Marcos Vinicius Salcedo Alguma coisa assim Salcedo Pérez Pode ser Salcedo Pérez Pode Eu sei que é Pérez Marcos Pérez Marcos Pérez O apelido De todo mundo conhece É Marquito Pérez Foi entregue Para os dois juntos Não Eu entreguei Para a Mara Quando eu voltei Com essa diferença É que o Marquito Estava junto Contando o dinheiro Com a Mara E falou que Deu essa diferença E esse dinheiro Era proveniente Dos quatro frigoríficos Era dois frigoríficos Era dois frigoríficos Que o governador pediu Tem tantos mil reais Falei que Falei que era Tantos mil reais Eu não me recordo O valor Se era cem Cento e cinquenta Eu não me recordo E ela ligou Depois É É Ligou depois E falou Que tinha essa diferença De mil reais Mil e poucos Eu fui lá E resolvi E pronto Às vezes eu não peguei Mais Quantos mil reais Mais ou menos Que o senhor entregou Da Mara Cem a cento e cinquenta Cem a cento e cinquenta mil reais E como vocês perguntaram Como é que era Que eu entregava lá Para o governador Entregava em caixas Eu lembro muito bem Isso aí não foi Na época da campanha Na época da campanha Eu sei que isso aí Era Era entregue Já Ele nem que negócio Já falava Que já ia distribuir Que era tudo Para pagamento De campanha Isso na campanha E nas outras vezes Eu me recordo bem Depois da campanha Que ele Passava bastante Fita Nas caixas Fita Aquelas fitas Preque Passava bastante Fita Na sala mesmo Na sala mesmo Entregava dinheiro Para ele Já pegava Fita Passava fita Na própria caixa Que o senhor tinha entregue Isso Isso E escrevia o valor Em cima E pronto Era como se fosse Uma caixa de papelão Não Caixa de papelão De arquivo De arquivo É E eu Quando eu levava Quando eu levava Em sacola Lá Sempre eu deixava A sacola Eu nunca Voltava Com essa sacola Esperar ele abrir A não ser que fosse A minha pasta Mesmo Mas quando eram Valores maiores Eu já deixava lá E ele já Passava essa fit E a gente aguardava Do JBS Qual foi o período Que o senhor recolheu o dinheiro? Era mensalmente também o JBS? O JBS começou em 2009 Mais ou menos O dinheiro Mais ou menos No mês de 2007 O senhor começou a receber o pagamento O pagamento meu E o dinheiro Que ele estaria me pagando Pelo serviço Que eu estaria fazendo com ele Que no início Era mais ou menos 60 mil Que ele me dava 80 Dependia o mês Certo Isso aí demorou então Mais ou menos um ano Um ano Para ele me pagar O JBS O JBS pagasse Era o senhor Para pagar a dívida de um milhão Isso Só que tinha também Além desse um milhão O serviço Tinha o serviço De arrecadar o dinheiro De arrecadar o dinheiro Nos outros frigoríficos Nos outros frigoríficos Isso E aí O É Aí o frigorífico O JBS Seguiu pagando mensalmente Para o senhor então? Seguiu pagando mensalmente Até quando? Até 2013 Dia 31 Do 12 Eu estou falando Dia 31 Força de expressão Final De 2013 Cessou Minha ligação Por sinal Eu tive até que me afastar Em 2013 Porque Eu tinha umas comissões Para receber Do Do JBS E Com compromisso Firmado pelo Seu Zé Bineiro José Batista Sobrinho Comigo Que eu vou estar relatando Depois sobre o A Eldorado E Mário Celso E O Joésio Para pagar a comissão Ele é difícil Aí eu comecei A ter um problema Com ele E me afastei Falei que não ia Continuar mais E Parei por ele Aí como é que foi a história Depois o senhor Depois estava a pagar a dívida Então mais ou menos Meados Então 2008 Já estava a pagar a dívida Aí como é que o JBS Começou a pagar A partir daí Até o início de 2014 Até o fim de 2013 Final de 2013 Em 2009 Em 2009 Eu recebi Um e-mail Que Eu vou estar entregando Para vocês Um e-mail Do Valdir Aparecido Boni Que era o diretor Fiscal Do 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 JBS Que ele me passou Porque Como eu disse Sempre tinha uma pequena Diferença De valores Ele passou Para mim Como é que era A pequena diferença De valores Era Entre o que o Putinelli Falava O André Putinelli Falava pro senhor Isso Que o JBS Queria pagar Que o Putinelli Me entregava O valor mensal Do que eles Estariam pagando Porque Sempre vai Ter essa diferença Mesmo Sempre teve Essa diferença Mesmo Porque Tem um final do mês Que não entra na arrecadação Tem Tem início de mês Então é isso Isso Aí chegou O e-mail Chegou o e-mail Que o senhor Valdir Aparecido Boni Passou Aí que eu fiquei Sabendo Que realmente Vinha a ser Questão De tari De incentivo Fiscais Eu não sabia Como é que Funcionava O porquê Desse dinheiro De 2007 Até 2009 O senhor não sabia Por que o senhor Pegava esse dinheiro Não Eu não sabia Por que o senhor Os frigoríficos Pagavam Todo mês Esse dinheiro Que o senhor Tinha que entregar Para o André Putinelli Isso Aí Você não sabia O que era Ninguém falou Até então Ninguém falou Ninguém falou Nada O governador Só falava Os valores Mensais Os frigoríficos Explicavam Alguém Explicavam Seu pai Que era em dinheiro Que estava pagando Não Os frigoríficos Não conversavam Nada Eu era um portador Chegava lá Nesses aí Era só receber O dinheiro Só receber A partir de 2010 Aí eu criei Um vínculo Muito pessoal Muito pessoal Com o senhor Joesley Batista Com o Wesley Com o senhor José Batista Lino Com o Júnior Eu criei um vínculo Bastante Porque Eles ficaram sendo Os maiores Por sinal Me pediu Eu tenho aqui Mais de 30 40 e-mails Que eu depois Vou estar Passando também Que era só Serviço Que eles pediam Para mim Estar ajudando Eles aqui no estado Até questão De municipal Pedir para a licença Municipal Eu fazia todo Serviço Para eles aqui Eu era um prestador De serviço Desde o JBS Também Por causa Da afinidade Eles vieram No casamento Da minha filha O velho Wesley E o Júnior Batista Seu Zé Batista Seu Zé Batista Seu Zé Mineiro Eu viajei Bastante com eles Fui 3 ou 4 vezes Para Brasília Por sinal A primeira vez Eu fui no Golf Stream deles O avião deles Que o seu Zé Não conhecia Queria até me mostrar Eu fui com eles Para Brasília Tive com Tive com o Júnior Batista Bastantes vezes Em São Paulo Ele era candidato A governador Por Goiás Ele queria que eu fosse Fosse ajudar ele lá Eu falei que eu não tinha Interesse nenhum Porque eu não conhecia Morei em Goiânia Mas não conhecia Ninguém lá Resumindo E com o seu Joés De Batista Eu tive várias vezes Na casa dele Várias e várias E várias vezes Várias vezes Por sinal dessas vezes Que eu estive lá Duas vezes Eu encontrei Com Antônio Palocci Lá Tomando vinho Essas coisas Estive lá com ele O Marcos Molina O Marcos Molina Estive também Ele foi num casamento Também De um filho meu Lá em Campinas Ele A esposa dele Foi também Então a gente Cria essa amizade A maior relacionamento Mesmo Pessoal De amizades Foi com o grupo Batista O grupo JBS Voltando do e-mail Então O senhor falou Em 2009 O senhor recebeu o e-mail Recebi o e-mail Do Valdir Aparecido Pony Onde ele detalhava Valor Recuperado Valor devido Valor recuperado Valor devido Valor recuperado Valor devido Que eu vou estar Passando pra vocês Aí até Na época Ele passou Esse e-mail Pra me entregar Pro governador No qual eu fiz Entreguei pra ele Aí ele viu Por que Porque sempre dava Uma diferença E o governador Cobrava Ué, mas que diferença Que é essa Ficou até um negócio Meio chato Porque sempre era Essa diferença Sempre era mais A menor Por causa disso Aí eu entreguei Pra ele Esse e-mail Aí ele viu Que realmente Tinha essas diferenças E quando eu fui No mês seguinte Lá Eu perguntei Pro Boni Perguntei pro Boni Pô, o que que é Esse Valor recuperado Ele falou Esse valor recuperado Aí é Os famosos Termos de incentivos Fiscais O TAR Aí eu entendi Como é que era Como é que funcionava Por que que tinha Esse dinheiro por fora Aí o que que o senhor Entendeu então Eu entendi Que aquele Aquele TAR Era dado Pra Pra construção Pra isso Mas tinha negócio De boi É Boi Não sei o que Aí eu fiquei Sabendo que Teria Sonegação Não sei O senhor Entendeu o que? Que os Incentivos fiscais Tinham relação Com o pagamento Que o senhor Pegava todo mês? Isso 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 O que que o senhor Entendeu disso daí? Eu entendi Que era Sonegação Recebi o benefício Fiscal Recebi o benefício Fiscal Mas vamos dizer Esse emprego Ele recebeu Um milhão de reais Exemplo Ele recebeu Um milhão de reais Esse um milhão De reais Ele tinha que dar Trezentos mil É isso que eu entendi E é isso Que é a realidade Também Porque Você olhar bem Nas planilhas Apresentadas Que eu não Não conhecia Era isso E daí o senhor Entendeu que isso Acontecia com os Quatro frigoríficos Então É Com os quatro frigoríficos Sendo que Ressaltando que Esses outros frigoríficos Foi espaço curto De tempo Espaço curto Que eu digo Dois anos Dois anos Isso aí O JBS Permaneceu direto Foi o marfrig O marfrig Do seu Marcos Antônio Molina Ele teve Poucas vezes Porque ele parou O frigorífico de Porto Murtinho Poucas vezes o que Senhor Paulo Poucas vezes assim Ele teve assim Um ano Depois parava um ano Não era mensalmente Que ele pagava isso Não Ele pagava mensalmente Mas o termo de acordo Dele Ele não cumpria As exigências De apresentar Notas Esses negócios Que eu nem sei Como é que funciona isso Mas ele vai apresentar Porque esses termos De acordo É a parte técnica Deles Que tem que apresentar Notas Tem que apresentar Isso Construção É isso O marfrig começou A pagar mensalmente Para o senhor Mais ou menos No meio de 2007 2007 Foi Foi Não Foi até 2011 2010 Por aí Mas teve Rupturas Nisso aí O pagamento mensal Era quanto? O do marfrig? Do marfrig Ele conforme era Depois o marfrig Comprou em Paranaíba Um frigorífico Aumentou mais Ele comprou Eu não lembro o ano agora Se foi 2010 2011 Ele comprou um frigorífico Em Paranaíba Começou a matar lá Aumentou o abate Abatia em Porto Murtinho Abatia em Bataguaçu Aí Ele abateu pouco tempo Em Paranaíba Fechou Aí abateu em 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 Porto Murtinho Fechou Ele ficou só Com Bataguaçu E diminuiu muito Também a matança Dele lá Eles matavam Na 800 Mil voos Depois chegou a 300, 400 Aí tem que ver Mas teve bastante Ruptura Do Berti Não teve ruptura Foi direto 2007 até o fechamento E o valor mensal Que uma friga pagava Era quanto? Mais ou menos? 100 mil reais Sempre em dinheiro? Sempre em dinheiro Sempre em dinheiro E o JBS? Sempre na mão Do seu Marcos Molina Como é que foi o método De pagamento Feito pelo JBS Para o senhor Nesse período todo? Nesse período todo Foi remessas Bastantes remessas Em dinheiro A hora que vocês Olharem nessa 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 franilha Que eles vieram Apresentar Eu vi Várias remessas Sempre em dinheiro E os depósitos Em conta corrente Uma coisa Que eu quero deixar Bem registrado Bem registrado Porque eu estou aqui Para dizer Somente a verdade E não omitir nada Que dentro Dessa franilha Dessa franilha Apresentada por ele Tem mistura De Delcílio Do Amaral Tem mistura De André Putinelli Vocês podem ver Que tem Pessoas ali Que não tem nada a ver Com André Putinelli E tem com Delcílio Tem uns que não tem nada a ver Com Delcílio E tem a ver Com André Putinelli Isso já lá Em 2012 O que o senhor lembra então Tem o pagamento Feito pelo JBS Em dinheiro E Era sempre em dinheiro JBS Os pagamentos Da JBS Para o senhor O JBS O JBS No início No início mesmo Sempre era mais Em Em Depósito Em conta corrente E pagamento Em boletos E quem que De onde que saem Essas contas correntes E boletos E dá Vamos falar Exemplo Tem Ibope 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 Foi uma Dívida contraída Da campanha Onde você fala Ibope Tá Ibope Tá MB E tá Um rapaz Chamado Chamado Damião Eu posso Eu posso olhar Mas não lembro O sobrenome Isso tudo é Ibope Que Essas notas Fiscais Quem me entregou Elas A mando Do Do Governador André Putinelli Foi o Franklin Mandi Que é Ligado Ao Carlos Montenegro Carlos Augusto Montenegro Que Essa Essa Era Dívida De Campanha Do Ibope Como que era Esse procedimento Passo a passo Não Tá Deixa eu falar Do Ibope O André Putinelli Pegou A primeira vez Ele entregou Tantas notas Fiscais Que eu não lembro Só dar uma olhada Do Ibope Falou Isso aqui O Eu já conversei Com o Joesley Ele vai Pagar Essas notas E Me deu As notas Do Ibope Do Ibope E aí Ibope E MB Sempre que eu Tô falando Ibope Tô falando MB Porque pode Ver que é Casado Casado E Esse Damião Também Esse Damião Também É Pagamento Por Fora Que o JBS Fez Para Esse Damião Também tinha Nota fiscal Damião Só O que tinha Nota fiscal Era Ibope MB MB É do Franco Pelo que eu sei É do Franco Mandir É O senhor recebia as notas fiscais É Do início recebia Depois Como já tinha Já tinha Pré-determinado O valor Eu não me recordo Agora se foi 3, 2, 4 milhões Tem que olhar É Eu já Deixei Avisado Para o Demilton O Demilton O Frango Já mandava Direto Para ele As notas fiscais Via Sedex Para Eu dei o nome Do Demilton Ele mandava Direto Para o Demilton O Demilton Já fazia o pagamento Na época O senhor pegava As notas fiscais O André Entregava Para o senhor As notas fiscais De bota O que o senhor fazia Não O André Entregou Só uma vez A nota promissual Só no início Notas fiscais Ou promissual Não Notas fiscais Fiscais Notas fiscais Tá lá Os números Das notas fiscais O senhor pegou A nota fiscal E levei Para o Demilton Cheguei lá Para o Demilton Falei Olha Esse aqui é um pagamento Só que não É só esse Vai até Determinado valor E todo mês Vai vir Essa nota Tem que ser paga Certo Por sinal Eu tenho que Lembrar que eu Apresentei Agora Eu apresentei O Montenegro O Montenegro Para o Joésio Batista No Copacabana Paz Quem que é o Montenegro? Montenegro é o dono Do Iboc Porque O senhor lembrou O dono dele? Carlos Augusto Montenegro Carlos Augusto Montenegro Por sinal Estava o Franco E o Mandinho Também Mandinho Ou Mandinho Não sei É O Nós fomos lá No Copacabana Paz Por sinal Essa época Foi a época Que o Que o Montenegro Mora no Rio E o Franco Também mora no Rio Nós fomos de São Paulo Eu fui com o Joésio Batista Na época Eu fui Até Conheci O ex-dono Da Delta Construtora Fernando O Joésio Batista Porque o Joésio Estaria comprando Essa construtora Nós tivemos uma reunião Lá no Copacabana Paz Aí teve essa reunião Lá com Com esse rapaz Eu não participei Da reunião Do Fernando Que eu nem conhecia Nem sabia Desse negócio Da Delta Depois que o Joésio Me contou E Logo que terminou A reunião Chegou o Carlos Augusto Montenegro E o Franco Porque o Joésio Teria interesse De comprar o Ibope O Joésio Teria interesse Aí o Montenegro Falou que Não teria interesse Porque era questão De família Isso Parou o negócio Então Esse Ibope Aí depois teve também Pagamento do ícone Que é daqui De Campo Grande Que Esse ícone Teve todas as notas fiscais Mas não era serviço prestado Era patrocínio Patrocínio Que Que então O governador Pediu Para o Joésio E pediu Que levasse Essa nota fiscal Do ícone Que teve Acho que é Um milhão e duzentos Um milhão e pouco E tem também O ícone Também Teve uma doação Por parte Do Da Marfrig Teve uma doação Por parte da Marfrig Eu não lembro O valor agora Mas teve uma doação Também Que Não foi o próprio Marfrig Foi uma empresa Ligada a ele Que Que do Que do E do O JBS Do JBS Que eles citam Aqui JBS Eu falo JBS Mas de repente Pode ser vigor Eu sei que uma Da ícone Foi do banco Original É isso O senhor recebeu Na sua conta corrente Ou das suas empresas Depósitos do JBS? Recebi vários Vários depósitos Até para receber Comissão Para receber comissão Que eu tenho E recebi De fato Já Recebi de fato O último pagamento Foi através Dessa nota fiscal Que eles falam De produtor Que seria frio Eu recebi Recebi Sim Emiti uma nota De produtor fiscal Sem que se recebou De papel Recebi Por sinal Eles cancelaram Essa nota Depois O doutor Neuler Tem a nota Onde que ele Cancela A nota Eles mesmo Cancela Seria duas remessas De boi Uma remessa Eles cancelam Recebi São comissões pagas O JBS Que devia para o senhor Então O JBS Devia para mim E como que o Putinelli O André Putinelli Remunerava o senhor Por esse início De buscar dinheiro Sempre Claro doutor Sempre Como funcionava Esse daí Não Ele não funcionava No início No início Era em torno De 60 80 mil Do jeito que ele A partir de Por mês Por mês A partir de 2010 2011 Aí já aumentou Bem mais Foi para quanto Foi em 200 250 De que forma Que o senhor recebia Eu mandava sempre Em conta corrente Porque Até então Eu achava Que era Doleiro Como eu falei Que em 2009 Eu fiquei sabendo Via o e-mail Que negócio Eu achei Que a questão Do doleiro Era mais Era mais Garantido E eu mandei sim Mandei várias vezes Quanto é corrente Que o senhor fala É como então Como o senhor recebeu Os 60 Ou os 200 mil Os 60 200 mil E as comissões Você recebia via bancária Via bancária Aí quem transferia o dinheiro Do senhor Sempre era eu mesmo Porque era o doleiro Que fazia Aparece como eu mesmo Mas não é De ordem de quem? De ordem do JBS Do JBS Então os pagamentos Para o senhor Dos quatro frigoríficos Eles eram concentrados No JBS Não Estou falando Doutor 2010 2011 Para cá Que aí ficou só um Ficou só o JBS O Marquiri Não tem nada a ver Com o JBS Entendeu? Como que era Que fazia As comissões Então O senhor Passava Tinha o valor Que o JBS Pagava por mês Para o André Coutinete Isso Aí desse valor Eu tirava o mesmo O JBS Já pagava diretamente Para o senhor É O JBS Pagava direto Para mim Depósito Em conta bancária Em conta bancária Aí o senhor Sacava esse dinheiro E entregava Não Alguma Mas foi até bom Essa pergunta É bem Teve Eu não sei precisar Quantas vezes Que teve pagamentos Que eles não tinham Dinheiro vivo Na época Mandava na minha Corrente Na minha conta corrente Ou da minha empresa A Força Nova E Eu sacava Esse dinheiro Não sei precisar Se foi uma Duas Três Quatro Não sei precisar Mas teve dinheiro Que eu fiz saque E entreguei para o André Coutinete Mas Tem muitas contas Nessa planilha Apresentada Que tem muitos nomes Que eu não conheço Tem muitos nomes Aí que foi eu Que mandei Mandar dinheiro Sempre por causa Da comissão Também Que foi um valor Votuoso Que é do Eu posso até Entrar nesse Nesse Questão Do Mário Celso Foi um No Eu vou até pegar Aqui a questão Do Mário Celso O senhor lembra De alguma Outra conta Ou de alguma outra Pessoa jurídica Ou física Que o senhor Solicitou Esse pagamento Por exemplo JBS Deposita tanto Para tal conta Tal pessoa Tem Deixa eu entrar Nesse aqui De volta Esse aqui Foi um contrato Foi um contrato Firmado Eu quero falar Sobre Como eu disse Eu tive Várias vezes É Com o Joésio No rancho dele Aqui em Três Lagoas E a intimidade Essa proximidade O Joésio Me reclamou Várias vezes Várias vezes Que estava tendo Problemas sérios Sério Sério Com o Mário Celso Lopes E que não queria Mais conversa Por sinal Eu Como eu ia Lá na JBS Sempre era comentado Que o negócio E era conhecimento Também Do governador André Cotinelli Que estava tendo Um problema De societário Muito sério Com a Eldorado E como O governo Do estado Tinha e tem Interesse Por esse Empreendimento Nessa vida Minha Na casa Do governador Ele me comentou Que o negócio Estava ficando sério Entre o O Mário Celso E o Joésio Até então Só Joésio Estava ficando sério Em que sentido Em que sentido Porque o Mário Celso O Mário O Joésio Falava O Mário Celso O Mário Celso